Atenção, esse tutorial não vai mostrar insetos apontando, como antes, porque o vídeo muito louco para fazer isso. E eu estou mostrando passo a passo o tutorial. Tenha muita atenção nesse vídeo, se está faltando alguma coisa no vídeo, comentem nos comentários. Obrigado pela atenção. Fala galera do canal que fala aqui, como é que está fazendo mais vídeo. E o vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês aí galera, como é que vocês podem criar mapas e níveis aí muito fácil, né? Direto para Android, né? Muita gente ficou perguntando, né, de um vídeo aí, né, tal. E se não fazer mapa aí, né, sei que lá e os outros aí, tal. E eu vou ensinar aqui bem direitinho aí, como você pode criar níveis aí, né, tal. E mapas, né? Ignora esses barulho aí, né, que vocês estão ouvindo, né? É isso. Então, a primeira coisa é a gente vai, é, mais ou menos criar níveis, né, tal. Primeiro, né? Primeiro a gente tem que criar níveis, né, galera? Para, para vocês, o que níveis é tipo que a gente vai jogar na fase, né? Né, os níveis que a gente pode usar, pode montar no mapa, né? O mapa, se eu sei que você criar só o mapa mesmo, né, níveis, se você quiser níveis mesmo. Então, vamos aqui, se criar a parte de níveis, né? Fazer níveis, vocês criaram, você tem que vir aqui, ó, modus extra, né, galera? Que tá mostrando aqui, né? Tá, vocês viram aqui, ó, que lindo. Se, e aqui tem duas partinhas aqui, ó. É, tem duas partes aqui, ó. Tem duas partes aqui, ó. Criador de níveis, né? Criador de níveis, né? Vem aqui, é criador de níveis, né? Tal, criador níveis, é esse aqui, ó. Vou até aumentar aqui, vocês vão ver aqui. Criador de níveis aqui, ó. Tá vendo, galera? É isso aqui, ó. Só vem aqui. E aqui tem duas partinhas, né? Tem várias aí, parte aqui, ó. É, aqui você pode buscar níveis, você pode baixar níveis, né? E a internet, e o Facebook, e pode baixar níveis, se for, não sei o que é isso aqui, né? Mas que pode baixar níveis no site deles, né? Ou seja, aqui no outro site, né? E aqui, basta curtir aqui, não sei, né? Acho que é pra você fazer um tipo uma cópia, né? De ver um que é salvo, né? Ah, você só vai usar níveis, sei lá. Não é tipo assim, né? É tipo assim, que bafou, vence, salva os seus níveis, né? Pra fazer outra cópia disso, né? Aqui tem duas partes aqui, ó. Você criar e editar, né? Você criar um nível e editar. E aqui você jogar seus níveis, né? Criado, né? E tá o primeiro que eu tiver aqui, criar, né? Tá, ó. Aqui, ó. E aqui tem essa parte, ó. Essas partes aqui, você mover, né? A dimensão, ó. Tá vendo? O Mariozinho tá aqui, ó. O Mariozinho onde começa o jogo, né? Você pode posicionar onde ele vai nascer. Você pode posicionar em qualquer lugar, galera. O Mariozinho, né? Né, galera? Ele vai posicionar no lugar que você posicionou. Então, a primeira coisa aqui tem as partes que é utilizada, né, galera? Porque atualizou, né? 2.0, né? Tal, né? Sobre as notizações, né? É isso, né, galera? E tal. E aqui estão separados aqui. Tem os blocos. Desentador, criativos. Perlopes. É... Brocos, né? Aqueles blocos especiais. Os inimigos aqui, né? E tal. Aqui, ó. Os inimigos. E aqui tem chefões, NPC e outras coisas aí com a funcionalidade, né? Insionalidade, se eu for a pôr, né? Então, a mesma coisa aqui é que a gente pode criar um pequeno nível, né? E tal. Eu vou criar um pequeno nível aqui só pra... Só pra um teste de demonstração, né? Depois volta, né? É muito fácil, né? É só pegar aqui qualquer bloco, né? Onde é que você criar, né? Aqui é parte de bloco. Você pode colocar aqui, né? Só você tocar aqui no bloco, hein? E botar um lugar que você queira. Você pode criar seu nível como quiser, né? Você pode criar de tudo o jogo, né? E tal. Você pode criar nível como quiser. Então... Então, eu vou mudar um corte aqui, né? Vou fazer um básico nível aqui. Um teste nível aqui, né? Que eu já volto. Vou, galera. Rapidinho. Galera, eu voltei. Voltei depois de tanto aí, né? Pra criar esse nível aqui, ó. Um pequeno nível básico, né, galera? Se você não sabe botar, tipo assim, ó. Alguns blocos dentro desse negócio aqui, né? Quando o Mário bate em cima, né? Tipo assim, ó, galera. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tipo assim. Já mexeu com a partida, né? E tal. Quando você bate aqui, ó, galera. O Melo sai, né? Isso aqui é muito fácil de botar, né? Galera, tal. Muito fácil aí, né? Pra você botar essas coisas assim, né? Pra você criar seus livros, né? E tal. Muito fácil aí, né? Então, você não é como que faz isso, né? No Lula, é, tá acontecendo pra criar nível super. Mas, o vídeo vai ficar um pouco louco, né? Na tutorial, no tutorial. Mas, vou testar só isso, né? O resto aí, você vai aprender sozinho, né? Você vai aprender tudo sozinho, né? Então, bota aqui. Vou botar alguns por aí, um pedido desses cubos aqui, ó. Com interrogação. Você vai aqui nessa parte de interrogação. Você pode botar qualquer coisa, né? Que é por aí, um, né? É, pode ser muito essa aqui lá, né? Não sei qualquer coisa. Eu botei um do Yoshi aqui, né? Aqui dentro. Você pega aqui, o ovo. Pega qualquer coisa. E bota aqui dentro, ó. Pronto. Aí, quando você botar ali dentro, pra ele, ó. Vai aparecer a coisa que botou. Tá vendo? Vou botar aqui, ó. E aparecer aqui, né? O Yoshi, né? Tal. Então, é isso de criar níveis, né? É muito fácil de botar e negativar, né? É, vocês, né? Os outros aí, não vou ensinar, né? Galera, vocês podem aprender isso tudo sozinho, como que... É, como as coisas funcionam, né? E tal. É, aprendi tudo sozinho. Então, vamos pra parte aqui, né? Galera, a parte aqui, né? A parte de... É a parte de... Quem mesmo é... A parte de map, né? É muito fácil. Só apertar esse interrogaçãozinho aqui, ó. Galera, talvez interrogaçãozinha. Só se tocar aqui, ó. Esse interrogaçãozinho aqui, ó. Galera, tal. Tem aqui dimensões, né? Tipo assim, você quer deixar seu mapa grande, né? Tal. Esses daqui são mapas... Que é... Que é da direita, né? Daqui do começo da direita, né? Tá 800 mil, mano. Que merda, né? O mapa, né? Se quiser, pode deixar aqui sem, né? Porque é um mapa bem pequeno, né? Né? O ROM X quer dizer que é... O tamanho, né? Da... Da... Da dimensão que... Que é... Que é esquina... Ou esquina, não. Direita, né? Que burrice, né? Direita da casa, né? Galera. Se vocês verem aqui, tem muito... Muitas que você pode criar, né? Até no final, né? Tô botar aqui sem... E tem aqui que é... O Y, né? O Y... Eu quero dizer que é pra cima ou pra baixo. O tamanho, né? Vou deixar sem mesmo, né? Tal. Vocês vão... Deseniciar, né? Galera. Tal. O tamanho do mapa. Vocês verem aqui, ó. Mano, vou deixar o mapa muito pequeno, né? Que merda isso. Deixa aqui... Vou deixar 300 aqui. É, mapa bem pequeno, né? Galera. Eu vou deixar aqui pra vocês. Deixa assim mesmo. Deixa eu ver aqui, né? Ai, meu Deus. Vou deixar 500 aqui mesmo. 700. 700. 800, 7. 800 tá bom, velho. É, só isso, né? É, tá bom aqui, né? O tamanho da dimensão, né? Tá, vocês estão vendo aqui, ó. E aqui também você pode botar textura, né? Você quer testar com a textura aí, né? E tal. Onde você quer. E esse negócio aqui pra ter grotes, né? Pra ter grotes aqui. Você pode botar o... O fundo aí, né? Mudar de fundo, né? Você quer deixar assim. Você quer lá. Qualquer fundo você quer. Se aqui, né? Galera, muito fácil. E aqui você pode trocar a música, né? Galera, canciona. Que você quer música aí, ó. Vocês vê aí, ó. Tá vendo? Ó. As músicas você pode colocar aí, né? Galera, mano. Muitos classes aí, né? E esses aqui ronga ali. Pra você escolher qual a sala você quer criar, né? Galera, você tem a sala aqui em um. Tem a sala em dois. De um nível só, né? Você pode escolher quantas salas que você coloca aí, né? Galera, do jogo, mano. Né? Aqui, quantas? Você pode botar a sala, né? Pra ganhar outra, né? Tipo um assim. Tipo um bocado de sala, assim, né? Em um nível só, né? E aqui você pode botar qual o modo que você quer botar, né? Aqui é o modo normal. E aqui é o modo carreira, né? Aqui é o modo corrida, né? Se quiser, bota o modo corrida, né? Que negócio. E aqui é o modo batalha, né? Que eu posso ir criar um mapa aí, né? De batalha aí, né? Junto com seus amigos, né? E tal. E aqui é o modo... Capitão Toad, né? Porque o Capitão Toad, quer dizer... Aquele Toad, aquele Toad, né? Que tal que ele fica, tipo, andando, né? Você que lá não conhece muito assim, nem mais um Capitão Toad, né? O Toad não pula, né? Você tem que botar o tempo bonito, ele pular, né? Que pedazinha assim, né? E aqui tem o modo normal, né, galera? E tal. E aqui tem... É... Outras partes que a gente tem jogadores, né? E tal. Você pode jogar, você pode botar, né? Na sala só, né? Sei que lá pode ser de... Só a sala pode ir 2, sei lá. E aqui você pode ativar tempo, né, galera? Tipo aqui tem time loop, né, galera? Tem tempo acaba, o Mario morre, né, galera? Pode ativar aí, se você quiser. E esse aqui é o sozinho, né? Esse só aqui tem Super Mario Bros. 3, né? Aquele sozinho com empoca de consigo, ali, pra passar tipo assim, ó. Tá vendo? Pra que a gente matar, né? E aqui tem neve aqui, ó. Se quiser pode botar neve pra cair assim, ó. Aí, ó. Pra vocês verem aí, ó. Pra cair as nevezinhas, né? Ó, que da hora. Tipo que a parte de Natal, né? Se quiser, você pode botar isso, né? Tal, né? Possa nível. E esse aqui tem daqueles peixes, né? Aquele peixe que fica aparecendo em outras fases aquáticas, né? Do Super Mario Bros, né? Tal. Que esse peixe ficava... Um cara e peixe voando, mano. Olha o que você vê, velho. Olha os peixes voando assim. Você vai ver. Tá vendo, galera? Os peixes ficavam voando. Aí, esses peixes aí da mãe, né? Esses peixes aqui dá muito raio no jogo Super Mario Bros. 3, né? E aqui você pode botar pra Mario escalar na igreja. Tipo assim, que ele vai encostar no bloco assim. Então, você encosta e ele pula. Vou te mostrar aqui direito, né? Pra você entender. Aqui, ó. Você chega aqui do lado do bloco aqui. Faz aqui. Segura aqui, ó. Pera aí. Assim, ó. E aí apertar aquele pulo. Tá vendo, galera? Assim, né? Chamar de aljump, né? Sei que ela. Acho que é isso, né? Aljump. E aqui você pode botar chuva, né? Galera, no jogo. Se quiser, né? Tá. Eu não vou mostrar, né? Aqui você pode botar nuvem, né? Aqueles novos aqui parece assim. Tipo uma neblina, né? E aqui você pode botar pra... Quando o Mario quer me passar pra cá, ele vai passar pra cá. Tipo aqui. Quando o Mario passa pra cá, ele vem pra cá, entendeu? É tipo o que ele atravessa, né? Tipo um telesporte, né? Pra você mostrar pra esse pedido aqui, ó. Tipo que eu vou pra cá, galera. Ele vem pra cá, entendeu? É tipo telesporte, né? Tipo isso, né? Nosso do Super Mario Bros. E aqui você pode deixar no modo escuro, né, galerão? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Tipo o que... Pra fazer sombria, né? Que é pra fazer de noite, né? Você pode botar aí, né? Que pode ficar mais difícil, né? É... Deixa eu ver aqui. E aqui tem... Pode fazer várias coisas. Aqui pode... Daquele puluzinho, né? Tal, como você que ele chama. Daquele giratolo igual do Super Mario Bros. E, né? E aquele pode... Daquele... Da um jump, né? Como você tem nome, né? O Gunpowde, né? É... Quando eu chamo ele, o Gunpowde. E aqui vocês podem tirar, né? Tipo assim, aquele índice... Intens select, né? Você pode tirar também. Tipo uma mochilazinha, né? E aqui você pode ir bota... Pra... Pra Mario que não pegar os cascos, né? E também não levantar os índices. Vou deixar numa fase aquática, né? Se quiser que você abaixa aqui, ó. Deixa... Se você quiser uma fase aquática, né? Você tem que ativar espaço... Pelo Mario nadar, né? Tipo assim, que eles fazem as partes assim, né? Quando o Mario enter, né? Então, aquela fase aquática, né? E aqui tem tipo aqueles vendinhas aqui, ó. Esses negócios aqui, tipo aquela vida do Mario 64, né? E tal. Quando você toma dano, aquela baixa que negócio. Se você pegar aquelas moedinhas, ele pode aumentar, né? E aqui você pode... Aqui mesmo. Você pode... Você pode remover pra... Aqui mesmo. E daquele giratório, giratório, né? Que chama carpado, né? Se quiser. Então, faz não permite... É carpado, né? Se quiser, né? É. É só isso mesmo, né? Pra vocês fazerem os seus mapas aí, né? Se eu não... Porque isso é vivo, né? Agora eu vou com a parte aqui, né? A parte de criar mapa. É muito fácil aqui. Só apertar aqui, ó. Pra você salvar, né? Hoje, quando você sai, ele já salva sozinho, né? Você aperta aqui. Guardar aqui, ó. Essa partezinha aqui. E aqui você... Você... Deixa eu passar aqui, ó. Essa partezinha aqui. Eu preciso guardar aqui, tá vendo? Essa partezinha que tá travando, né? Tá. Você vai botar qualquer nome do Niva, né? Então, eu vou botar aqui Niva teste. É. Só pra... Só pra fazer o teste mesmo, né? E tá. Vamos colar o jeito pro barba, né? Ela é pra não ficar longa aí, né? Tá. Vamos apertar aqui, carregar. Carregar, né? O botão vermelho. Aí você aperta aqui, sair, né? Tá. Vocês podem escolher... Os Niva aqui que você fez, né? Apreciei tudo aqui. Você aperta aqui e vou ver, né? E agora eu vou pra parte de criar mapas, né? Que esse daqui, ó. Tá. Vou mesmo. Aqui, ó. Entendeu? Essas partes aqui. Só você apertar aqui. Então... Né? Só tem que aqui. E aqui tem as partes. Mesmas coisas aqui e daquele, né? Que você pode baixar a internet, não sei o que lá, né? Que você jogar o mundo, né? O mundo que você criou. E aqui você pode criar o mapa. Aqui você aperta aqui o mapa. E o mapa fica... Desse jeito aqui, né? Ah, como é que você pode... Como que eu posso jogar nos meus níveis, né? Que você botou, não sei o que lá. Ah, é muito fácil, né? Tá vendo? Esse foi o negóciozinho aqui, ó galera. Você aperta aqui, ó. Vocês botar os níveis, né? Sei o que lá, né? Essas coisas aqui é só decorativo. Esse negócio aqui, ó, tá vendo, ó galera? Você pode deixar os níveis curativos, né galera? Você tem que ir lá, né? E aqui vocês podem botar pra... Aquela casa do Tordi, né? Quando você entra, né? Tem o que é de loja. Tem o que pode te dar um item, né? E tal. E aqui esses negócios castelos, e aqui, ó. Você pode botar em tipo, igual do Super Mario Road, né? Aquele que quis castelo pra você entrar, né? Esse aqui, né? Esse aqui, né? Aqui você pode botar pra uma fase secreta, né? Que você quer que ela tenha uma fase secreta, né? Esse aqui é lá. Aí você bota aqui pra tomar um passado, né? E aqui você pode botar várias coisas. Você pode botar o caminho, né? Tal. Que vocês verem aqui, né galera? E esses aqui, um inut, né? Um in, quer dizer, esse negócio aqui, ó. In, quer dizer, por você in, né galera? Você que botar um comando certo. Tem que botar um in, né? Se for dois, você botar dois em dois. Se for três, você bota três em três. Tem que botar, né? O número certo, né? O par, o par certo. Tipo assim, ó. Vou botar aqui, né? E eu vou botar aqui. Pra que o Mario não, aqui mesmo. Você tem que botar um afastado, um blocozinho aqui. Tipo assim, ó. Entendeu? Se dá uma, você pula uma casa assim, botar cinco, galera. Pra quando ele for renascer, né? Pra quando for dar, ele vai pular uma casa. Entendeu, galera? Ele pula uma casa aqui, ó. Ele vai nascer desse negócio aqui, galera. Vocês vêm aqui, tá vendo? Esse startzinho aqui, ó. Né? Pra não parar de ficar atravessando aqui, parece um doido, né? Sei que ela passando aqui, ó. Você vai passar até infinitamente, né? Vocês podem botar esse negócio aqui, ó. Esse negócio aqui, vendo, galera? Para que ele não passasse, viu? Fica assim. Você bota assim, ó. Tá? Você bota assim, né? Sei que lá, quando você quiser colocar. Aí ele não vai passar, galera. Mas ele não vai passar, né? Em qualquer lugar nenhum, ele não passa. Se bota esse negócio, né? Então, ele não vai passar, galera. Vocês vir aqui, ó. Pronto. Agora eu não sei como eu tirei esse negócio, né? Ai, ai, Jesus. Deixa eu ver aqui, né? Deixa eu ver aqui, né? Ah, aperta aqui, ó. Puxa. Não entendi nada aqui, pra você. Não entendi essa coisa. Não entendi essa coisa. Ah, atendi ao vídeo, galera. Eu vi, tá? É, você bota aqui pra pular uma casa, né? Não bota tudo assim, tá? Porque o Mario, ele pula uma casa. Sempre bota isso, né? Você bota aqui, bota, né? Agora você bota aqui e tal. Essas coisas vão aí. Quando vocês virem aqui, ó. Ele não vai passar, né? Até esqueci de botar aqui embaixo, né? Galera, aqui, ó. Pra vocês verem, né? Que eu esqueci de botar aqui. Aí ele não vai passar, tá vendo? Fazer aquela zoadinha, né? E tal. Ele não vai passar. Se eu vim aqui, ó, galera, ó. Ele vai pra cá. Tipo aquele negócio aí, telesporte, né? E tal. Né? Aí chama in e ult, né? Quer dizer que ele vai e volta, né? Você quer botar onde certa, né? Botar um par certo. Que é um em um. Dois em dois. Dois em três. Esse aqui lá e etc, né? Agora eu vou pra parte aqui de botar níveis, né? Botar níveis muito fácil. Olha só você vem aqui, ó. Vou botar os blocos aqui primeiro. Aí pra vocês botar os blocos. Você bota esses daqui. Porque é onde? E aqui você bota esse negócio de caminhada, né? Pra pessoa que quer ir, né? Pra não ficar tudo embolado, né? Você bota essas moedinhas que você quiser, ó. Essas moedinhas aqui, ó. Se quiser, né? Agora eu vou pra você botar níveis, né? Botar mapa, né? Até esqueci daqui, ó. Você pode botar pra ativar aqueles blocos, né? Tipo, igual Super Mario Bros, né? Tal. Tem aqueles blocos assim que é... Tipo, não ativado, né? Chama switch, né? Se você for nessa fase aqui, né, galera? Tal. Se você botar esse aqui, a pessoa, né? Fora naquela fase, né? Ele pode ativar aqui, tipo, aquele negócio, né? É, todo mundo conhece se é o Super Mario Bros, né? Esses daqui pode ser que... Aquelas fases, né? Super Mario Bros, né? O 3. Né? Quando ele vai embaixo, pra feitar esses rambles aqui, né? Ciclar. Agora, pra você aqui, botar níveis, né? Pra botar níveis, pode ser esses daqui, ó. Esses quatro que é níveis, não é? Você botar níveis. Qual pode ser qualquer níveis que você colocar, né? Tá. Vou botar esses daqui, o azulzinho aqui, ó. Esses daqui, entendeu? Vou botar aqui. Aí você escolhe quando você quer colocar, né? Mas tem que se lembrar, galera, que você tem que botar... É, pular uma casa, tipo assim, ó. O Mario tá vendo aquele start ali, galera, né? Tipo, é que o Mario vai nascer ali. Você pode posicionar em qualquer lugar também, galera. Você tem que botar aqui uma casa, tá vendo? E aqui ele vai pedir que você bote o nome do nível. Você tem que botar o nível certinho, que é desse aqui, ó. É, indução, nome do nível, extensão, né? Aqui, ó. Tipo, aqui sim, quer dizer, por exemplo, né? Tal, ele leve, né? Sei que lá. Ou você pode fazer assim, ó. Você pode pegar os frogs, né? Copiar o nome, né? Do livro, né? Porque tá no níveis, né? Porque aí você fez lá e pode botar aqui, né? Aí você apertar aqui, ok. Aqui você vai botar o novo no nome do nível, né? Eu vou botar aqui, ó. Nível teste, né? Eu acho que se eu botar errado aqui, não vai funcionar, né? Vou botar aqui nível teste. Deixa eu ver aqui. Pronto, eu botei aqui. Deixa eu ver aqui, galera. Deixa eu que eu botei certo aqui. É, botei, botei errado, mano. Sou uma bosta, amigo, galera. Deixa eu ver aqui rapidinho, galera. Rapidinho. Galera, eu voltei, né? Porque tive que copiar o nome, né? Do livro, né? E tal. No S-Force, né? Né, galera? E tal, né? Se você não sai fazer isso, é muito fácil. Eu vou ensinar aqui pra frente e vou mostrar pra vocês aqui. Vou ter que sair essa parte aqui, né? Galera, e tal, né? É esse aqui lá. Né? Se você não sai botar isso, é muito fácil. Eu vou ver aqui esses flores, né? E você vai na parte de níveis, né? Vai na parte de níveis. Se você não sabe, eu vou ser aqui bem rápido, né? Porque o vídeo não pode ficar muito longo. Senão, você vai ficar muito pesado, né? Essa é por que a parte tá níveis, né? Se você não vai ficar tipo essa partezinha aqui, ó. Se você não tem esses flores aí, você pode baixar aí na descrição, né? Vai ficar tipo essa parte aqui, ó. Tal, qualquer celular, né? Se você quer lá, né? Aí você vai ficar nessa barrinha aqui, ó. Né, galera? Tá nessa barrinha aqui. Tô clicando, né? Você vai tocar aqui, galera? E a por que a parte que você vai estar aqui, ó. Você vai procurar a pasta níveis, né? Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, achei. Níveis, né? Essa por que essa parte aqui, ó. Níveis, né? Essa aqui, tá vendo, galera? Essa parte aqui, níveis, né? Tô mostrando aqui. Você aperta aqui. E aqui, esses negócios aqui. Com interrogação, galera. São os níveis que você criou, né? O nível que eu procuro aqui é nível teste, né? Cadê esse nível aqui? Eu achei aqui, ó. Só segurar nele aqui. Você copiar o nome. E apertar aqui o nome, ó. E pronto. E aí, fica aqui, tá vendo, galera? Tá. Muito fácil, né? Aqui, ó. Né? Só você copiar aí, né? Tá aí, né? E botar no Super Mario 4 jogadores. É muito fácil, né? É, né? Ficando o seu laxinho. Vocês viram ali, galera? Dois e Nabi Rápido aqui, né? Aí vocês botam aqui, ó. Tá, né? E botar uma casa aqui. Deixa eu ver aqui. Certo. Segura aqui, ó, pra colar, né? E tal. Copia muito fácil. Eu aperto aqui. Pronto. É só você ver aqui, ó. Apertar aqui, jogar, né? Você aqui lá. E toca aqui, ó. E pronto. E eu tá jogando o seu nível aqui certinho, galera. Tá vendo? Vocês viram aqui, ó. Aqui é um jogo. Certinho, né, galera? É muito fácil, né? E esses negócios números aqui, galera. Você pode botar a ordem. Tipo, aqui. Botei um, né? E tal. Você bota aqui. Apertar aqui dois, né? Essa partezinha aqui, ó. Tá vendo? Apertar aqui dois. Você pode botar três. Isso aqui é lá de um ordem, né? Para que o Mário, ele ficou sem certinho, né? Se for os jogadores aí, né? É. É o vídeo de hoje, né, galera? Tal, né? Se vocês gostaram aí, né? Tal. A gente só vai ficar na hora, né? É isso. Não esqueci de falar isso. Nessas dimensões aqui, você pode botar até... Tipo, igual do... Igual do Nivus também, né? Que eu tava mostrando pra vocês. É tipo assim. Que é o XM. Vou mostrar que é a direita, né? E o Y. Que é possível pra baixo, né? É o tamanho do mapa, né? É. É isso que eu ia mostrar. Você preta aqui pra salvar aqui, né? Mesma coisa, né? E aqui você pode botar a música, né? Sei que lá. De textura pra você testar. Sei que lá. Muito mais aí, né, galera? Então, se vocês gostaram do vídeo aí, vou deixar o seu like. Inscreva-se no canal. Ative-se a notificação para não perder nenhum vídeo novo. E falou. Até o próximo vídeo. E fui, galera. Fui.